Pessoal, querido jornalista Cid Moreira acabou se envolvendo em uma grande polêmica em família e jovem acabou perdendo a vida durante um treino de jiu-jitsu e eu te conto tudo. Eu te peço que se inscreva no canal e vamos à notícia. Então pessoal, grande polêmica envolvendo o querido jornalista Cid Moreira que acabou deixando o Brasil chocado. Isso porque um filho adotivo do famoso Roger teria sido impedido pela família de ter contato com o pai. A adoção foi feita tardia após Roger passar férias com a família, mas ele já era adulto. Segundo o Inoff, ele recorreu à justiça com o pedido de poder ver o pai pelo menos de 15 em 15 dias. Na ação consta que seja designada a cada 15 em 15 dias para a visitação do pai, se possível que ele possa sair com o idoso, visitar parentes e conhecidos, aproveitar a visitação, dando lazer e felicidade de estar com, repito, o pai. Mas a polêmica é ainda maior, visto que já houveram algumas brigas em família e Cid Moreira, hoje com 95 anos, chegou a se arrepender da adoção. Em entrevista, ele chegou a dizer, E ainda há rumores que a madrasta Fátima Sampaio Moreira tenha sido alvo de processos com alegações de ter se apossado da fortuna de cerca de 40 milhões de reais do jornalista e ter distribuído aí a fortuna entre os parentes. E ainda que Cid Moreira tenha sido alvo de maus tratos. E você, o que achou de toda essa história? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E segundo o G1, um jovem acabou perdendo a vida de maneira bastante repentina e acabou deixando a família e amigos abalados. Gil Anderson de Paiva Silva, de 21 anos, teve uma parada cardiorrespiratória durante um treino de jiu-jitsu em João Pessoa. Segundo a investigação, os alunos treinavam antes da chegada do professor no estabelecimento e que não houve dolo por parte do companheiro que treinava com Gil. Fica aí os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.